Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês a construção dos nossos armários e a gente quer aproveitar e agradecer ao casal, o Paulo e a Anitta, que teve a predisposição de estar mostrando para vocês o passo a passo do que ele está fazendo e hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que mostre o jeito que ela faz, geralmente você só vê o final, o finalmente da execução e ele não, mostrou o passo a passo, isso demonstra que ele tem bastante generosidade, uma pessoa bastante humilde, então a gente quer agradecer bastante. Ao casal, acho que você não falou, mas eles são inscritos do canal, a gente conheceu através do canal. E os detalhes, a gente, no caso, vocês vão ver aí que a gente optou por fazer em raio, então ele está dando todos os detalhes, quem tem interesse em fazer raiado, o pessoal normalmente mostra, mas é que nem a Cintia falou, mostra, mas não mostra os detalhes de estar fazendo, ele mostrou aí, vocês assistindo o vídeo, todo o passo a passo para estar fazendo. E se vocês estão curiosos, então continue acompanhando o canal aí, para vocês verem o desenvolvimento, o Paulo e a Anitta, a esposa dele, é um casal maravilhoso, vamos ver o final aí, como vai ficar os móveis, se vocês têm curiosidade, continue acompanhando. Ah, mas vai ficar maravilhoso, vocês vão ver. Bem pessoal, o vídeo de hoje a gente vai começar, já vou apresentar aqui para vocês, o Paulo, a Anitta, como eu já andei falando, eu não vou fazer os móveis, né? Alguma coisinha lá eu fiz, mas os armários estão por conta do Paulo aqui. O Paulo é, o Paulo e a Anitta, né? O casal, eles são inscritos do canal, conheci eles através do canal, então é que nem eu já falo para vocês, o canal foi muito importante, lá no passado eu não queria, mas eu vi que é muito importante. Quem tem o sonho de estar na construção, é muito importante para estar conhecendo pessoas, que no meu caso, né, eu só conhecia um marceneiro, né? E conhecendo o Paulo, eu vim até ele, vi os móveis que ele já fez, já fez até para um motorhome também, né? E aí me encantou, eu gostei do serviço, né? Quer aproveitar já. Bom, a gente tem uma marcenaria pequena, mas a gente trabalha com todo tipo de móvel, e o nosso objetivo principal é fazer sob medida. Então a gente não tem nada padrão, não existe padrão para a gente, por isso que a gente já gostou do teu projeto, porque ele não tem padrão. É tudo fora de medida e para a gente é desafio, e é isso que a gente gosta. Essa é a nossa intenção no nosso trabalho. E minha esposa, a Anitta, ela vai falar um pouquinho do nosso trabalho também. Então, meu nome é Anitta, eu auxilio o Paulo aqui na construção dos móveis, e assim, experiências que a gente está tendo, desafios, o Paulo gosta de desafios, e foi um desafio motorhome, mesmo porque nós pretendemos também ter um motorhome, e a gente vai ter uma noção do que melhor, de como vai ser tudo isso. É, hoje eu cheguei e a Anitta estava com a mão na massa, né? E o Paulo nem sabe, né? Mas hoje ele vai ficar sabendo. Depois que eu combinei com ele para ele fazer, a primeira pergunta que ele me fez foi a que eu mais gostei, porque ele me perguntou, você vai querer os cantos vivos ou raiados? Você lembra a direção? Foi, foi, foi. Então, pessoal, por que eu falo isso? Isso, normalmente as pessoas fazem com o canto vivo, e era uma coisa que eu e a Cintia não queriam, né? Então, foi a primeira pergunta, não sei se o Paulo lembra, mas foi a primeira pergunta que ele me fez, você vai querer com o canto vivo ou raiado? Quando ele falou raiado, eu falei, opa, ele já faz o raiado e é o raiado que eu quero. Então, hoje vocês vão ver aqui, o serviço dele está bem adiantado, e eu com os problemas que eu estou tendo lá em casa, que vocês estão acompanhando, não estou conseguindo auxiliar ele muito bem, porque eu fiz umas compras de madeira, e a compra que eu fiz, não me entregaram até hoje, já vai para uma semana de atraso, né? Só estão me enrolando. Gasômetro madeiras, já não gostei, e vocês sabem, quando eu não gosto, eu falo o nome, né? Não tenho isso. E o Paulo me levou até uma loja... Como é que chama? Bolgine. Bolgine, né? Bolgine, é em Guarulhos mesmo, né? De lá não vamos. E lá tudo que ele comprou, entregaram. A gente teve um probleminha com uma... É com flexível, né? Compensado flexível, mas tranquilo. O Paulo, como já conhece o pessoal, já compra lá, já decolou, já trocaram, e agora ele já está tocando o serviço aqui. Então, vamos ver um pouquinho do serviço do Paulo. Já mostra para o pessoal, Paulo. O que você teve que fazer para raiar, né? Bom, no princípio eu tive que cortar, então vamos lá. Primeira coisa, o objetivo era a gente chegar nesse raio. Nesse raio e nesse ângulo, de 90 graus. Para a gente poder casar com o nosso padrão. Então, o objetivo era fazer, casar a lateral do armário com o nosso compensado para fazer a curva. E para fazer isso eu tive que encontrar a distância, que é 8 milímetros por 14 de profundidade. São 7 raios que faz a curva. Então, pessoal, não é nada fácil, né? Para ele chegar nisso, quebrou bastante madeira, certo, Paulo? Bastante madeira. Bastante madeira, porque é difícil você... Um milímetro que você passa, ela quebra. Um milímetro mais grosso, ela também quebra. Correto. Então, você tem que achar a dureza também do material. Essa dureza para poder fazer essa curva aqui. Essa curva. Aham. Tá? Então, você... Depois eu tenho que fitar todas as costas dela. Eu fito todas as costas dela com fita crepe. Para ela não rachar. Eu tenho que fazer... Então, hoje aí, pessoal, vocês vão aprender com o Paulo aí. O Paulo vai dar aula para a gente. A gente vai fazendo isso aqui peça por peça. A cada 4 ou 5 centímetros, a gente faz isso aqui. Porque aí, na hora que você for curvar, ele serve como cinta de segurança. Ele ajuda a dar uma resistência para não quebrar. Porque se ele quebrar, ele vai ficar com canto vivo. Correto. E é isso aqui. Feito isso aqui, a gente vai para a montagem. Isso, Paulo. Vamos mostrar um para o pessoal que está montado. Vamos lá. A gente vai pegar esse. Então, nós temos apenas a estrutura de cima. E a estrutura do fundo. Por quê? Então, pessoal, vamos aqui. Vamos simular que aqui seria o fundo do ônibus. Então, pessoal, como se a porta aqui fosse o fundo do ônibus, que no meu caso, ele é raiado. Certo, Paulo? Certo. Então, o Paulo fez um molde. Essa é a parte de trás. O raio da parede do ônibus. Correto, Paulo. É isso aí. E aqui, pessoal, então seria a parte da frente. Então, aqui é a parte onde ele vai fazer a fixação na estrutura. Correto? Correto. E depois a gente vem para cá. A gente vem para cá. Eu tenho que medir aqui um centinho entre e meio. Coloco essa peça aqui. Alinho aqui a um centinho entre e meio. Parafuso e venho curvando. Só que eu não vou curvar agora para não quebrar. Correto. Vai quebrar, pessoal, porque esse não está com a... Não está com as fitas. Não está com a fita, entendeu? Então, tem esse detalhe. Não vou dobrar mais porque ele vai quebrar. Não adianta querer fazer sem a fita. Mas seria isso, tá? Seria isso. Correto. Vamos mostrar agora ele pronto. E a Anitta já está trabalhando. Boa! Vamos lá. Assistente. Vamos lá. Vou colocar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Vai. Vamos mostrar assim. Pronto. Bem, pessoal, o Paulo está dando um show aí. Então, ele já tem umas etapas na frente. Então, para encurtar aí, para vocês entenderem, ele está dando o passo a passo. Agora ele já pegou uma peça presa, correto? Como eu disse, eu fixo o primeiro dente nas madeiras. Fixei, eu começo a curvar. Eu começo a curvar. E aí, eu vou colocando cola em cada um dos filetes para ele ir segurando. Vira um pouquinho o Paulo. Vamos lá. Aqui, turma. Os filetes fechadinhos agora. Está vendo, pessoal? Aqui é onde o Paulo cortou. Então, o Paulo cortou aqui e vocês já não enxergam mais, porque ele passou cola. Está fechado. Está fechado. E aí, é isso aqui que vai dar a resistência. Correto. Está perfeito. E esse armário vai ficar assim e vai ter... Esse aqui, o Paulo já cortou. Fez o corte onde eu falei que vai ser preso na estrutura do óleibus. E aqui é a parte do raio do fundo. Esse aqui vai ser aqui... Ah, pessoal, ó. Legal, ó. Está vendo? Jorge pode fazer as coisas, mas cada um na sua profissão, correto? É o que eu já falei para vocês. O que eu não sei, eu procuro pesquisar. E isso eu aprendi com o Paulo. Isso eu não tinha noção. Eu ia colocar alguns... Spots. Spots na parte interna do armário. Mas eu ia fazer um negócio que talvez não ia ficar esteticamente bonito que nem vai ficar esse. Eu ia fazer um furo, até umas tomadas USB. E ia só fazer uma proteção no local. O Paulo, quando eu cheguei aqui, ele falou que não. Que eu não estava sabendo direito o serviço. Então, ele me orientou e gostei demais do serviço que ele vai fazer. Agora, ele vai dar a explicação que ele me deu aí. Então, aqui, o spot vem de baixo para cima. E a gente vai ter um fundo falso aqui, que vai dar uma resistência aqui. E vai ter uma profundidade, ó. Mostra de novo, Paulo, onde a resistência está vendo, pessoal? Para o que estiver dentro do armário, não sair. Então, ele vai deixar um degrau aqui, ó. Para segurar as coisas, né? Então, vai ter o degrau. E, ao mesmo tempo, põe só para o ladinho. Tem uma distância. Não sei se vocês enxergam, mas, ó. O Paulo está deixando um fundo falso, tá vendo? Aqui, ó. Então, a dona Cíntia quer lâmpada de LED. Então, essas ligações, afiações que eu tenho que passar. Aí, passa tudo por esse fundo. Vai ficar tão dilutida, né? Vai ficar tão dilutida. Então, pessoal, é. Mais uma coisa aí que aprendi aqui no Paulo. Foi mais uma coisa. Quando eu cheguei, ele me falou também. Gostei muito da ideia dele. O Paulo vai mostrar como que ele vai fazer o fechamento do fundo do armário, tá, pessoal? Vai estar bem próximo da lataria do carro, né? Mas, lá a gente tem a parte de isolamento térmico e acústico. E, aí, o Paulo vai estar colocando... No caso, é o PET, né, Paulo? Isso, é o PET. Ó, o Paulo já está estragando o material dele. Porque já é o material que não chegou lá. Tá, então, vamos lá. Pessoal, esse é um produto que imita a fórmica e é feito a partir de garrafas PET. O mesmo produto da garrafa PET. Qual é a vantagem dele? A vantagem dele é exatamente essa flexibilidade. Que nem em outro material vai ter nem a fórmica, nem mesmo o tal do MDF flexível. E nem o compensador flexível. Ele vai te dar essa maleabilidade. Paulo, já a minha curiosidade. Como que é feita a fixação dele aqui? A fixação dele aqui é feita por cola. Cola de contato. Ah, tá certo. Então, passa a cola aqui, passa a cola na madeira e depois que ela seca, né? Depois que ela seca, ó, ela vai ter... Filma ali pela frente, Jorge. Vai ficar exatamente assim. É, ó, pessoal, ó. O armário, então, né, vai ficar fechado. Ele pegou um pedacinho, aquele que está aberto vai ser fechado também. Mas é o material que ele pegou. Um pedaço que eu peguei aqui. Eu vim atrás mais pra baixo e ele filmou mais pra embaixo. Pronto. Aí. Algumas pessoas podem falar, pô, mas vai ficar fraco aqui. Isso vai ficar praticamente encostado na lataria do ônibus. É isso. Beleza, Paulo. Ótimo.